Então, vamos para a nossa última aula da nossa sereia, finalizando ela, fazendo as roupinhas dela e terminando de montar toda a nossa bonequinha, tá? Para as roupinhas dela, eu vou trabalhar com os mesmos fios que eu trabalhei na sereia toda, que é o cisne natural seis cabos da nossa parceira Linhas Corrente. Eu vou trabalhar com os tons de rosa e lilás nessa última etapa aqui da nossa boneca. Lembrando que a relação completa de materiais dessa boneca se encontra na descrição desse vídeo, assim como também no seu PDF, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pra fazer o croppedzinho dela. Vou iniciar com o fio rosa e aqui a gente vai fazer no total vinte e nove correntinhas. Uma, duas, três. Vou seguir tecendo correntinhas até fechar vinte e nove correntinhas. Feita aqui as minhas vinte e nove correntinhas, agora a gente vai vir aqui a contar da agulha. Uma, duas, na segunda correntinha e vai voltar aqui trabalhando pontos baixos. No total aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada correntinha de base que a gente tem aqui e vai encerrar essa volta aqui trabalhando aqui no total vinte e oito pontos baixos, tá? Então, eu vou só seguindo aqui, ó, fazendo um ponto baixo em cada correntinha que eu tenho aqui de base, ó, tá? Vamos seguir, então, fazendo nossos pontos baixos até o final das correntinhas. Feito aqui os meus vinte e oito pontos baixos, cheguei aqui no final, ó, aqui eu vou cortar o meu fio rosa e vou agora fazer o detalhe com o fio lilás, tá? E eu sempre vou trabalhar só pelo lado direito da minha peça, tá? Como é uma peça bem pequena aqui, a gente vai fazendo o nosso cortezinho do fio e iniciando pelo lado certo. A gente não vai trabalhar em carreiras de vai bem, vai só trabalhar pelo lado direito. Vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho que eu tenho aqui, puxar esse meu fio lilás aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês o detalhe aqui que eu vou fazer. Eu vou vir, aqui tem o primeiro ponto completo, eu vou vir só na alcinha de trás desse primeiro ponto aqui e vou puxar o meu fio desse jeito, tá? Vou fechar essa laçadinha aqui pra começar a trabalhar. E já vou vir aqui agora fazendo o ponto completo, pegando ele pela parte da frente aqui e pegando o ponto inteiro, ó, pra fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. Ele fica mais apertadinho, porque esse ponto é mais apertadinho, mas dá pra fazer. A gente tem um acabamento bem legal aqui, ó. Então, aqui eu gerei meu primeiro ponto. Agora, esse fiozinho aqui, ó, eu já vou levando junto por alguns pontos aqui, ó, que eu já vou dando acabamento, pra ele não precisar dar acabamento no final, tá? Já fica arrematado. Então, eu vou fazer aqui no total um ponto baixo. Dois. Então, eu fiz um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos baixos. Depois que eu fiz aqui, ó, os nove pontos baixos, eu vou laçar o meu fio na agulha. Vou vir aqui dentro do próximo ponto e vou fazer aqui um meio ponto alto, ó. Então, eu fico com as três laçadas, tiro as três de uma vez só. Pro próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer três pontos altos dentro do mesmo ponto, tá? Então, eu vou vir aqui dentro do mesmo ponto e vou fazer, ó. Um. Dois. E três. Então, a gente teceu aqui, ó, três pontos altos no mesmo ponto. Vou laçar no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto. Tá? E agora eu faço aqui um ponto baixo. Agora, na sequência, eu vou fazer dois pontos baixíssimos, ó. Um. E dois pontos baixíssimos na sequência. Um ponto baixo no próximo ponto. Um meio ponto alto. Meio ponto alto. Três pontos altos no mesmo ponto. Um. E dois. E três. No próximo, meio ponto alto. E agora, eu vou terminar a minha volta trabalhando pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, ó. O fiozinho que a gente cortou aquela hora que a gente encerrou a carreira, eu vou botar aqui por baixo, ó. E vou fazer uns pontinhos com ele por baixo, que daí já fica arrematado também esse daqui, ó. Então, eu fiz cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos pra encerrar a nossa volta. Ó. E esse aqui também já tá arrematado. Então, a gente arrematou o fio do início e o fio do final. Vamos cortar esse fiozinho de las aqui. Voltar ele. Estes dois aqui, ó. Que eu arrematei. Eu já fui arrematando. Eu também já posso tirar eles pra eles não me atrapalhar. Já estão arrematados. Não precisamos depois, no final, voltar pra arrematar esses fios aqui. Tá? Ó. Por enquanto, o nosso cropped está assim. Tá? Agora, eu vou vir com o fio rosa novamente. Então, vamos com o fiozinho rosa. E vamos fazer aqui. Aqui eu vou dar uma laçadinha fora do meu trabalho. Desse jeito. Vou vir aqui, ó. Sempre pelo lado da frente do meu cropped. E vou vir aqui, ó. Pegando só na laçadinha de trás. E vou puxar esse fiozinho aqui, ó. Tá? Ajustar aqui, se não ocorre disso. Vou fechar. Agora, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos, tá? Vou vir tecendo pontos baixíssimos, mas eu vou pegar só nessa alcinha de trás do meu ponto aqui, ó. Que é em bloco, a gente chama, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Não vou apertar esses pontos baixíssimos, pro nosso trabalho não ficar repuxado. Vou fazer pontos baixíssimos aí, sem botar muita tensão na nossa agulha. Então, ó. Um. Dois. Três. Sempre pegando só na laçadinha de trás, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E agora, eu caí aqui, ó. Nos meus dois pontos baixíssimos que eu tenho aqui. Agora, onde eu tenho os dois pontos baixíssimos, eu vou fazer ponto baixo alongado. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma espichadinha aqui no meu fio. E vou vir aqui embaixo, ó. No pezinho aqui, onde tem as correntinhas, ó. Eu vou seguir o meu baixíssimo e vou vir no sentido dele aqui embaixo. Puxar este meu fio e fechar um ponto baixo aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. E vou repetir o ponto baixo alongado no próximo ponto baixíssimo, ó. Então, eu venho no sentido ponto baixíssimo aqui embaixo, ó. Onde eu tenho o pé das correntinhas aqui embaixo. E vou fazer um ponto baixo alongado aqui também, ó. E a gente vai ficar com esse resultadinho aqui, ó. Tá? Agora, eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos baixíssimos aqui, ó. Então, eu venho no próximo ponto aqui, ó. Que é o ponto baixo próximo. Pela alcinha de trás e sigo terminando aqui o meu acabamento em pontos baixíssimos, ó. Então, eu fiz dois. Três. Sempre pegando só na alcinha de trás, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze pra encerrar pontos baixíssimos, ó. O nosso trabalho ficou assim. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui na lateral. Eu já vou levar esse fiozinho aqui e vou dar acabamento pra ele, ó. Vou aqui, eu fiz o último ponto baixíssimo. Dentro desse mesmo ponto aqui, eu vou pegar o ponto inteiro e vou fazer um ponto baixo. E vou descer aqui, ó, fazendo, ó. Dois. Três pontos baixos. Três pontos baixos. E agora, eu vou vir aqui, ó. Fiz o último ponto baixo bem na viradinha aqui. Agora, aqui na viradinha, eu vou fazer. Esses aqui eu já dei acabamento, então, eu já vou guardar eles pra lá. Vou fazer, ó. Um baixíssimo no primeiro ponto da primeira correntinha e vou subir. Um, dois, três correntinhas. Vai valer pelo primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu vou botar mais um ponto alto. Fazendo aqui um aumento em ponto alto. Vou vir no próximo ponto aqui, ó. Pela parte de baixo e vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três pontos altos no mesmo ponto. Então, no primeiro eu fiz um aumento. No segundo, eu fiz um aumento triplo. No próximo, eu vou fazer um aumento normal. De dois pontos altos, ó. De dois pontos altos. No próximo, eu vou fazer um aumento triplo. Um. Dois. Três pontos altos no mesmo ponto. No próximo, eu faço um aumento normal. De dois pontos apenas, ó. Um. E dois. No próximo, o aumento triplo. Então, é um aumento de três pontos. E assim, a gente vai seguir aqui até chegar ali no final, ó. Sempre a gente vai intercalar. Um aumento duplo, né? Um aumento de dois pontos. Um aumento de três pontos. Um aumento de dois pontos. Um aumento de três pontos. E assim, a gente vai seguir aqui, ó. Pela parte de baixo aqui. O nosso croppedzinho. Tá? Então, eu vou seguir fazendo assim. Aqui, eu fiz um aumento duplo. O próximo é um aumento triplo. Com três pontos. Tá? Vamos seguir fazendo assim, então. Não tem segredinho, né? O próximo vai ser um com dois. Depois, um com três. E assim, eu vou indo até chegar aqui nessa ponta. Cheguei aqui no final, ó. Dos meus aumentos. Aqui embaixo. E no último ponto, onde eu for fazer aqui o meu último aumento, ó. Se for tecer o meu aumento. Eu vou fazer o ponto alto, né? Os pontos altos do aumento. E no último ponto do aumento, eu não vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas. E vou fechar com um baixíssimo aqui no pezinho, ó. Tá? Pra gente ter... Pra gente ficar com os dois lados iguais. Aqui eu iniciei com correntinha, então, eu vou terminar o último ponto do aumento aqui em correntinha também. Então, aqui eu finalizei com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui e vou fazer ponto baixo, ó. Vou pegar esse fiozinho aqui. Eu vou botar aqui embaixo desses pontos baixos pra gente rematar ele, ó. Esse fiozinho inicial. Então, eu vou vir aqui, ó. Aonde mesmo eu encerrei aqui, eu já coloco um ponto baixo. Um ponto baixo. Ó. Pra gente dar o acabamento aqui, ó. E aqui em cima, no último pontinho, onde a gente tem aquele baixíssimo, ó. Eu também vou colocar um ponto baixíssimo dentro do baixíssimo. Porque aqui a gente já vai cortar esse fiozinho aqui, ó. E vai deixar um pedacinho de fio pra gente fechar nas costas dela, tá? Não precisa muito aí, uns 15 centímetros de fio vai ser suficiente, ó. Tá? Então, ó. Finalizamos aqui o croppedzinho, ó. Então, aqui a gente fez um acabamentinho aqui. Esses fios aqui, ó, que a gente levou junto aqui, ó. Já estão todos arrematados. Então, olha que facilidade. Quando a gente vai crochetando e arrematando, a gente não precisa voltar no final pra arrematar os fiozinhos, ó. Já estão devidamente arrematados. Esse daqui também, que a gente arrematou agora. Bem mais fácil, né? Então, ó. Vamos ver aqui o resultado do nosso croppedzinho. Esse daqui que a gente encerrou, a gente deixa. A gente vai fechar depois nas costas dela assim. Então, o nosso croppedzinho ficou assim, ó. Tá? Depois a gente vai fechar ele assim, ó. Na nossa bonequinha. E ainda fazer os detalhes na hora de vestir ele, tá? Então, olha que graça que ficou esse cropped. Feito o nosso croppedzinho, a gente vai reservar ele. Porque depois, quando a gente montar a boneca, a gente vai fazer os últimos detalhes. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. O acabamento na cintura da nossa boneca, onde a gente deixou aquelas alcinhas em bló. Conforme a gente tecia a boneca, ó. Como a nossa boneca tem arame aqui, vamos erguer os bracinhos dela aqui com um aramezinho. Pra ele não nos estrovar aqui nessa hora agora. Também vou enrolar esse fiozinho no pescoço aqui, ó. No pescocinho dela. Pra gente não atrapalhar. Agora, a gente vai vir aqui com o fio rosa. Pra fazer o acabamento aqui da nossa bonequinha. Vou entrar aqui atrás em qualquer ponto aqui atrás nas costas dela, tá? Vou dar uma laçadinha inicial aqui. E vou vir em qualquer pontinho que eu tenho aqui, ó. Qualquer um, tá? Vou pegar aqui bem no meio das costas. E vou puxar aqui, ó. A minha laçadinha. Vamos fechar. Essa laçada aqui. E subir aqui três correntinhas pra valer pelo primeiro ponto alto. Uma. Duas. Três correntinhas. Feitas as nossas três correntinhas, eu vou laçar o fio. Vim dentro do mesmo ponto e botar mais um ponto alto pra fazer aqui um aumento. Então, eu fiz aqui, ó. Um aumento em ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo. Na próxima alcinha que eu tenho aqui, ó. E vou repetir aqui o aumento em ponto alto. Porque aqui é uma sequência de aumentos em ponto alto pra toda a cintura dela, tá? Como a minha boneca é grande, é que ela bate na câmera da minha câmera e fica tremendo, né? Mas é bem simples aqui, ó. Não tem segredo. Vocês viram que eu também já tô levando junto esse fiozinho aqui e dando acabamento pra ele que nem a gente fez antes, né? Ele já fica arrematado. Então, ó. Pra cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento em ponto alto. E é só isso que eu vou fazer até o final, tá? Vou seguir fazendo aqui, ó. Um aumento em ponto alto. Pra cada correntinha, alcinha de ponto que eu tenho aqui, ó. Tá? Não tem segredo. É só isso por toda a cintura dela, tá? Então, vamos seguir fazendo nossos aumentos aqui até chegar aqui no final de novo. Então, colocamos dois pontos altos em cada alcinha que a gente deixou aqui, ó. Tá? Cheguei aqui no final, ó. Dos meus aumentos em pontos altos aqui no acabamento da barrinha dela, ó. E aqui a gente vai trocar de cor agora. Este fiozinho inicial aqui, ó. Que eu fui levando junto pro acabamento. Eu já posso cortar também, que já estamos com ele arrematado, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó. E vai cortar este fio cor-de-rosa. Vamos cortar ele, porque esse aqui a gente também já não usa mais. E agora, a gente vai fazer o acabamento em lilás, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho em lilás. E a gente vai fechar aqui da seguinte forma, ó. Eu já vou vir aqui. Vou apertar bem aqui, ó. E vou fechar já puxando o fio novo, que eu vou trabalhar aqui, ó. Então, aqui. Uma, duas. Na terceira correntinha que eu iniciei, eu já vou puxar aqui e fazer o acabamento com o fio lilás. Ó. Vou puxar. E aqui eu vou ajustar agora, puxando as duas pontas aqui. O rosa, que a gente encerrou. E o lilás, que a gente iniciou. Depois, estes dois aqui, eu vou dar um nozinho neles e esconder, tá? Estes aqui, a gente vai ter que dar acabamentinho neles. Então, ó. Fechei a minha laçada aqui, com o fio novo. Vou puxar essas duas pontinhas aqui, pra apertar bem a minha laçada. Depois, eu dou um nozinho nesses dois aqui, pra gente esconder, tá? Então, aqui. Fiz o... Introduzi, fiz o meu pontinho aqui. Vou dar mais uma correntinha, depois que eu puxei a minha laçada. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto alto, que eu tenho. E vou fazer um ponto baixíssimo. Nosso acabamento vai ser todo o mesmo, tá? Então, eu vim aqui, ó. Fazer ponto baixíssimo. Nossa, a minha boneca bate aqui no meu suporte da câmera. Desculpa, pessoal. É que, realmente, o meu espaço aqui tá bem limitado. Uma correntinha. No próximo, ponto baixíssimo. Tem que virar lá em outra posição. Assim. Ponto baixíssimo. E uma correntinha. Isso aqui vai ser o meu acabamento por toda a barra aqui, desses pontos altos que a gente fez, tá? Pra cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha de intervalo. Vocês viram que tá bem ruim pra mim aqui, porque eu fico só batendo na câmera, né? Vamos fazer isso aqui por toda a barrinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha por todos os pontos até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, do acabamento da minha barra. Fiz todo o meu acabamento. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro da primeira, da correntinha que eu subi aqui no início, ó. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Cortar e rematar esses fiozinhos que tá pronto aqui, já esse acabamento, tá? Então, aqui eu puxo o baixíssimo, corto o fio e vou esconder esses fios lá dentro do meu trabalho, tá? Fazer o acabamento deles aqui, que é só arremate. Então, eu vou rematar o meu fiozinho aqui. Esses dois também aqui eu vou esconder e vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso acabamento. Tá? Tá pronto aqui o acabamento da sainha dela, tá? Então, eu vou rematar meus fios e volto pra gente vestir o cropped dela e montar ela aqui finalizando a nossa bonequinha. Então, vamos vestir agora o croppedzinho dela, tá? Pra gente fazer os detalhes aqui do cropped. Vou botar o croppedzinho dela, assim. Ó. Bem assim. Essa parte aqui das correntinhas fica aqui no meio, que depois a gente vai subir o cordãozinho aqui, ó. Essa é a parte do... Que tem os aumentos aqui, ó. Em ponto alto é a parte do peitinho, tá? Vamos ajustar aqui, ó. E vamos encaixar o croppedzinho dela aqui, tá? Agora eu vou virar assim. E com esse fiozinho que eu deixei aqui, ó. Eu vou juntar essas duas partes aqui do meu cropped, tá? Até os pontos altos. Então, eu vou introduzir aqui numa agulha de tapeceiro, ó. E vou dar uns pontinhos aqui. Pra fechar meu cropped, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Um pontinho aqui. Do outro lado. E vou... Fazer uma costurinha. Bem simples aqui. Tá? Ó. Pegando os pontinhos dos dois lados. Só até os pontos altos. São três pontinhos que a gente tem aqui. E o último aqui. Três. A parte onde tem os pontos altos, a gente não vai dar pontinho. Só aqui. E aqui eu já vou dar mais um pra dar um nozinho. Pronto. Já tá fechado aqui o croppedzinho dela, ó. Não tem segredinho, tá? Agora eu vou esconder esse fiozinho aqui, ó. No meio dos meus pontinhos. E depois eu vou cortar o excesso dele. Eu posso vir aqui, ó. E ir escondendo ele aqui. Dando acabamento pra ele. Eu tranco ele aqui no meio dos meus pontos. E depois eu... Escondo ele. Só pra gente... Trancar ele pra não ter risco dessa costurinha desmanchar. Tá? Ó. Já tá bom. Não tem mais risco de desmanchar. Agora essa daqui, eu vou passar aqui pra baixo pra cortar. Tá? Então a gente já... Colocou aqui o croppedzinho na nossa bonequinha. Tá? O croppedzinho vestido. Agora a gente vai pegar aqui mais ou menos um metro do fio lilás, tá? Eu vou vir aqui, ó. Pode ser o lilás ou o rosa, né? O que vocês preferirem. Eu vou fazer o acabamento com o lilás. Vou pegar aqui um pedaço, então, de fio lilás. Mais ou menos um metro aí. Pode ser suficiente pra gente fazer todo o acabamento, tá? Vou cortar aqui um pedacinho de fio, então. Então aqui, ó. Peguei mais ou menos um metro de fio. Vou pegar pra mais e pra menos. Se sobrar, a gente corta fora. Melhor sobrar do que faltar. Dobrei ele no meio assim, ó. E vou passar ele aqui na minha agulha de tapeceiro. Pra facilitar aqui na hora de passar aqui. Agora eu vou passar aqui, ó. No meio das minhas correntinhas. Desse jeito, assim, ó. Tá? Já posso tirar aqui da agulha. E aqui, agora eu vou dar um nozinho assim, ó. Uma laçadinha aqui. Pra trancar esse fio aqui, ó. Ó. Desse jeito. É assim que eu quero que fique, ó. Tá vendo? Agora a gente vai começar a trabalhar com essas pontas do fio aqui, ó. Tá? Depois que eu amarrei aqui. A gente vai passar pelo pescocinho dela. Assim. Tá? Vou vir aqui atrás. Posso dar uma laçadinha aqui atrás, ó. Pra firmar. Então eu venho aqui. Dou uma amarradinha aqui atrás. Desse jeito. Não precisa dar nozinho. Ou se vocês preferirem, pode dar também. Agora eu vou começar a passar, cada ponta, eu vou começar a passar em um braço, tá? Então, ó. Essa ponta aqui, eu vou vir já passando nesse bracinho aqui, ó. Vou vir pela frente do bracinho, né? Deixa eu ver que ele aqui, que ele tá com arame, então é fácil de nós manusear ele. E vou começar a passar assim, ó. Por todo o bracinho dela. Não tem uma regra aqui, tá? Vocês podem passar como vocês preferirem. Ó. Vamos. Passando pelo bracinho dela, desse jeito. Até quase no final aqui, tá? Quando eu chegar aqui no final, ó. Depois aqui. Que eu passar, eu vou ver se eu gosto do resultado. Se eu não gosto, eu desmancho. Que aqui não tem uma regra, como eu falei. Acho que ele vai ficar melhor se nós passar ele nesse sentido assim. Tá? É. Assim, acho que ficou melhor. Agora sim. Agora eu vou seguir passando ele aqui no meu bracinho. Não precisa ficar igual os dois lados. Não tem... Como eu falei, é melhor pint-pack pra mais do que pra menos, né? Aqui eu vou botar um alfinetinho, porque depois eu vou passar uma colinha aqui. Mas primeiro eu vou ajustar o outro lado pra ficar igual. Tá? Eu vou só botar um alfinete aqui pra ficar no lugar que eu quero que fique. Tem um aranizinho lá dentro, tá? Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra ponta, ó. Com a outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar no outro bracinho. Desse jeito. Como eu falei, não tem uma regra, né? Então, você pode passar como vocês preferirem. Não vi que eu tava fora da câmera. Desculpe, gente. Deixa eu vir aqui embaixo. Vou voltar aqui, porque eu acho que eu peguei meio fora de foco, né? Perdão. Ó. Então, agora eu vou passar desse lado aqui, ó. Passo pelo ombro e vou passar pelos bracinhos. Como eu falei, não tem uma regra, tá? É esse resultado aqui que eu quero, tá? Ó. Tá? Agora eu vou botar um alfinete aqui também. Porque agora pra mim fixar aqui, ó. Eu não vou dar nozinho, não vou fazer nada. Eu só vou passar uma colinha pano. Por baixo aqui pra prender esse fio aqui. Depois eu corto o excesso, tá? Então, eu vou pegar minha cola pano. Então, ó. Aqui a gente vai fazer uma sujeirinha na mão, tá? Ó. A gente vai pegar a cola pano assim. Porque a gente sabe que a cola pano, ela quando seca, fica transparente. E eu vou passar a cola pano aqui, ó. No meu cordão. Assim. E deixar secar. Tá? Ó. Passar bastante cola pano aqui, ó. E deixar secar esse cordãozinho aqui. Vou só até a metade aqui do bracinho dela. Não vou fazer todo o braço. Um pouquinho pra baixo aqui do cotovelo. A gente tem aquela diminuição aqui no cotovelo, ó. Um pouquinho pra baixo é até onde eu vou ir. É que assim. Tá? E daí, sempre vou passar aqui um pouquinho de cola pano aqui, ó. Pra não soltar. Tá? Aqui a gente vai ter que fazer uma sujeirinha no dedo. Tá? Pra ela ficar presa aqui. Vou deixar isso aqui secar, tá? Não precisa exagerar aqui na cola, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui pra prender desse lado e vou deixar secar. E é só isso aqui, ó. Depois eu vou cortar os excessos dos fios. Então, aqui, ó, pessoal. Terminei de esperar secar aqui. Secou a minha colinha, ó. E daí eu cortei os excessos dos fiozinhos aqui. Lembrando que nossos bracinhos tem arame, né? Então, ele tá articuladinho. Cortei os excessos do fio e o nosso cropped ficou assim, ó. Olha que coisa mais fofinha e linda esse cropped. Ficou muito legal, né? Tá? Então, tá pronto aqui. Vamos agora encaixar a cabeça da nossa sereia. Tá? Vamos encaixar a cabecinha dela pra gente já começar a montar o penteado dela e finalizar. Então, ó, a cabecinha da nossa sereia já tá toda finalizada, né? A gente já finalizou na última aula. A secagem dos cabelinhos já está pronta. Agora a gente vai pegar esse fiozinho aqui, ó, do pescocinho e jogar de novo lá pra cima pra gente agora juntar as duas peças, tá? Pescoço. Encaixar o pescoço na cabecinha. Então, vou botar aqui na agulha de boneca, que é essa agulha mais longa aqui, pra chegar com esse fio lá em cima, ó. E aqui você tem que cuidar pra não rebentar o fio na hora de puxar, tá? Bom, trabalhar com cuidado aqui, com delicadeza, pra não estragar nossa boneca. Então, eu vou sair com esse fio aqui em cima, no topo da cabeça da minha boneca aqui, ó. Tá? Como a gente tem a colinha aqui, ó, agora os pontos estão mais resistentes aqui, mas dá pra sair. A gente tem que sair num pontinho certo aqui, porque depois a gente vai ter que sair no mesmo ponto. Um outro fio. Tem que ser bem no pontinho aqui pra não marcar. Deixa eu achar aqui um pontinho certo. Ó, pronto. Vou vir com esse fio aqui pra cima. Escapou aqui da minha agulha. Agulha enorme, eu consigo perder o fio na agulha. Coisas demais. Ó. Então, vamos passar ele aqui pra cima, tá? No topo da cabecinha dela. Tá? O fiozinho já tá aqui. Agora, eu vou encaixar a cabecinha no pescoço dela. Vou pegar minha boneca aqui. E esse fio do pescoço da minha boneca, a gente vai levar lá pra cima junto com o outro. Então, eu vou botar ele aqui na minha agulha. E agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou entrar com esse fio aqui por dentro do pescoço. E vou sair aqui, ó. No mesmo ponto que eu saí com o da cabeça aqui em cima. Tem que ser no mesmo pontinho, tá? Na parte da cabeça embaixo do cabelo, não importa que não seja no mesmo ponto, tá? Mas aqui tem que sair no mesmo ponto pra eu esconder embaixo do cabelo. Depois desses nozinhos, tá? Então, ó. Eu vou vir aqui dentro do meu pescoço e vou cair aqui em cima. No mesmo ponto aqui em cima. Ó. Então, eu vim aqui, ó. Exatamente no mesmo pontinho. E vou puxar esse fio do pescoço aqui pra cima também, ó. Pra as duas pontas se encontrarem aqui, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou encaixar a cabeça. Agora, é só eu vim aqui, ó. E encaixar a cabecinha no pescoço. Vou encaixar até o finalzinho do pescocinho dela. Vai ficar bem encaixadinha. Cabecinha toda encaixadinha aqui. Agora, é bem fácil o processo aqui, ó. Vou puxar agora as duas pontas. A gente tem que puxar bem, só que cuidem agora na hora de puxar, pra vocês não rebentarem os fios, porque eles ficam sensíveis, tá? Então, ó. Eu puxo pra ajustar bem aqui, ó. Porque a nossa intenção aqui é que a cabeça fique articulada, né? Então, ó. Puxo bem os dois. A cabeça tá encaixada certinha, tá tudo certinho. Agora aqui eu vou dar alguns nozinhos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou dar uns quatro ou cinco nozinhos nesses fios aqui. Um. Dois. Pra ficar bem firme. Três. Quatro. Vou dar cinco nozinhos aqui. Cinco nozinhos. Bem apertadinhos, tá? Agora eu vou botar esses fios aqui na minha agulha e vou começar a perder esses fios dentro do meu trabalho. Pra gente cortar já, tá? Então, eu vou botar de novo aqui na minha agulha. Assim. Essa baita agulha eu não enxergo o buraco da agulha, vocês acreditam? Passando os dois aqui, ó. Agora eu vou voltar no mesmo pontinho, porque a gente vai esconder esse nó lá dentro, ó. No mesmo pontinho e vou perder esses fios aqui dentro da minha cabeça. Vou puxar bem aqui também, ó. Pra ele sumir aqui em cima. Daí, ele sumiu aqui. Agora eu vou vir aqui com a ponta de uma agulha de tapeceiro, pra não ficar marcado aqui o meu cabelinho, ó. E vou ajustar aqui em cima onde eu dei os nozinhos por baixo do cabelo pra não aparecer. Tá? E ó, tá pronto aqui o encaixe da cabecinha. E esse daqui eu posso cortar também. Se vocês querem, por garantia, dar mais uns nozinhos aqui dentro, também não tem, pode dar. Tá? Quanto mais vocês apertarem esse fio aqui dentro, menos o risco dele escapar. Tá? Ó. Pronto. Vou me esconder aqui pro dentro. E todos os pontos que eu vou passando, eu vou ajustando pra não ficar marcado. Tá? Prontinho. Olha só que linda que ela tá, gente. Ela tá muito linda. Por isso que a gente vai fazer agora mais os últimos detalhes dela. Então, ó, a cabecinha dela tá super firme e, ó, a criança pode brincar à vontade. Tá? Lembrando aqui, gente, que essa boneca aqui é pra uma criança que não pode ser muito pequenininha, tá? Indicado pra crianças aí acima de sete anos, né? Tem uma boneca aí que ela tem arame interno. Então, ela é uma boneca que a criança pode brincar sem problema. Mas não pode ser criança muito pequenininha, tá? Criança a partir de sete anos é o ideal aí pra brincar com essa bonequinha, tá? Então, ó, feito toda a minha bonequinha aqui, agora eu vou entrar na parte da decoração e do penteado da minha bonequinha, tá? Uma coisa que eu vou dizer pra quem vai fazer essa boneca pra crianças pequenas, tá? Essa parte que eu vou fazer aqui dos acessórios de pedraria, eu não indico pra crianças abaixo de sete anos, tá, gente? Por isso que eu digo que essa boneca é pra uma criança maior de sete anos, tá? Porque essa parte das pedrinhas aqui, ela vai ser coladinha e as crianças podem arrancar. Então, essa boneca aqui, dá pra criança brincar? Dá, mas pra uma criança que já entende, né, gente? Então, uma criança aí acima de sete anos é a criança ideal pra brincar com essa boneca. Se vocês vão fazer pra uma criança um pouquinho menor que uma criança de sete anos, não coloquem essa parte de pedraria. Deixem só a boneca assim, ó, bem como ela já tá, ó. Ela já tá linda assim, tá? Essa parte de pedraria, então, eu indico só se vocês forem fazer pra uma criança um pouquinho maior, tá? Não pra uma criança muito pequenininha, tá? Mas eu vou decorar muito a minha boneca aqui. Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar pra decorar a minha boneca e vou decorar a minha boneca, tá? Porque essa parte aqui é opcional. A base da sereia aqui, ó, a nossa sereia, já tá finalizada, ó. Nossa bonequinha aqui já tá toda finalizada. Então, se vocês quiserem deixar ela só assim, pra quem aí não quer adquirir o material de decoração, ela já tá pronta, já tá uma boneca linda, maravilhosa. Pra quem quiser adquirir o material de decoração dessa boneca, sabe que encontra no site da Leila Arte Aviamento. O link tá aqui na descrição da loja da Leila, junto com o nosso cupom de desconto, tá? Então, vocês podem entrar e comprar todos esses acessórios que eu vou usar aqui na minha boneca, lá na Leila, assim como os olhos de trava. Mas a boneca em si já tá finalizada, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o penteado da minha boneca. Pra fazer o penteado dela, eu vou vir aqui na frente, nessas mechas aqui da frente, ó, e vou pegar aqui, ó, quatro mechas, cinco mechas aqui da frente do cabelinho dela, e vou tocar aqui pra cima, ó, desse jeito, assim, ó. E daí aqui, eu vou prender elas aqui, eu vou amarrar elas, desse jeito, e vou levar elas aqui pra cima, fazendo um penteado assim, ó. Vou amarrar elas aqui, e vou trazer elas aqui pra cima, assim, ó. Tá? E depois essa parte aqui também vai ficar um pouco de ladinho. Como aqui embaixo da câmera vai ficar difícil de eu fazer isso, eu vou mostrar pra vocês aqui quantos cabelos eu vou usar pra fazer isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco cabelinhos. Vou montar o penteado dela, porque é basicamente isso, ó. Eu vou amarrar aqui, e depois eu vou trazer ele aqui pra cima. Posso dar um pontinho aqui com a agulha pra ele ficar preso aqui, ou posso também colar com uma colinha aqui, tá? Ou posso deixar todo o cabelinho solto. Eu vou fazer esse penteado aqui, depois eu vou botar pedraria também no cabelo dela, igual eu vou decorar a boneca. Daí eu vou vir aqui no final e vou mostrar pra vocês tudo que eu usei na boneca. Mas a bonequinha em si, ó, ela tá pronta. A nossa sereia tá finalizada, ó. Se vocês deixarem só ela assim na parte que é só crochê, ela já tá pronta e tá lindíssima, né? Então, ó, vou fazer todos os acessórios aqui, depois eu venho mostrando nos detalhes esses acessórios pra vocês, tá? Então, aqui, ó, pessoal, antes de eu mostrar ela inteira pra vocês, eu vou mostrar o que que eu usei aqui e como que eu decorei ela. Lembrando que se essa sereia aqui vocês forem fazer pra uma criança pequena, não usem pedraria, façam só a sereia normal, tá? Eu não indico essas pedras aqui pra uma peça pra uma criança muito pequena que ela vai arrancar e botar na boca, tá? Ó, mas se for uma criança mais de sete anos e que já entende, dá pra mandar. Se a criança arrancar também não tem problema, a sereia é igual, ela vai ter, né, gente? Isso aqui é decorativo, eu queria fazer uma sereia bem linda pras fotos. Então, aqui, ó, eu usei essas pedras aqui que vêm em cartelinhas, como eu falei, ela vem lá do site da Leilarte, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora que pedras são essas. E daí, eu decorei aqui, ó, passei na cauda só na frente as pedrarias, de forma bem aleatória aqui, não segui nenhuma regra. Passei um pouco aqui nas barbatanas também, lembrando aqui que a nossa cauda tem arame dentro, então, a gente consegue torcer ela assim, ó, deixar ela mais inclinadinha, ó, tá? Tá? Passei aqui na cintura também, ó, nos pulsos, fazendo uma pulseirinha. E botei aqui uma em cada orelha, fazendo brinco, e passei aqui também, ó, no cabelo dela, ó. Passei aqui onde eu amarrei e passei aqui também, ó, tá? Então, aqui o que eu falei pra vocês, amarrei com o próprio fiozinho, depois eu dei um pontinho ali, só pra prender o cabelo parado pra ele ficar nessa posição, ó, tá? Ó, e eu amei o resultado dessas pedrarias, gente, amei, 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 acho que dá um super tchau. Mesmo que tu vá mandar pra cliente, depois a criança vai brincar e vai tirar as pedrarias, só de entregar a boneca assim já fica linda, né? A gente não controla a criança, só não pode ser pra criança pequenininha pra ela não tirar e botar na boca, tá? E daí eu vou mostrar pra vocês essa pedraria que eu usei. Essas pedras que eu usei, eu vou deixá-la aqui, ó, pra vocês ir admirando ela enquanto que eu vou mostrando as pedras. Vou botar uma coisa aqui embaixo da cabecinha dela, pra a cabecinha dela ficar mais levantadinha, assim. E vocês conseguem ficar olhando ela aqui enquanto que eu vou mostrando os acessórios pra vocês, tá? Lembrando que vem tudo lá do site da Leila, lá vocês vão encontrar todo esse material. Essas pedras que eu usei são essas aqui, ó, gente, tem lá no site da Leila, essas cartelas de aplicação adesiva, elas já vêm com uma colinha, tá? Então, conforme vocês vão aplicando assim, ela já vai autocolando. Só que se vocês arrancarem depois, quando você botar, ela não cola mais. Tem que ser na primeira colagem. Se vocês preferirem, vocês podem ainda também acrescentar um pouquinho de cola de silicone embaixo dessa autocolante aqui, tá? Pode também botar, não tem problema nenhum, tá? E a outra que eu usei é essa daqui que também vem em cartela, também tem lá no site da Leila. Dessa daqui, ó, ela tem uma cola bem forte. Ela vem assim, ó, no adesivo, daí tu tem que ir cortando as partes que tu vai usar das pedras. E essa aqui tem a cola bem mais resistente. Essas pedras cor-de-rosa aqui, ó, essas aqui também vêm nas mesmas cartelas, ó. Só que essa daqui tem uma cola bem mais forte e a cartela vem inteira. Então, eu fui recortando as partes que eu queria, tirando pedaços dela. E aqui a colagem dela é bem mais reforçadinha dessa daqui, tá? Então, como eu falei, a pedraria aqui, ela vai ser opcional. Então, agora eu vou mostrar pra vocês ela toda finalizada. Pra vocês verem como que ela ficou. E a nossa sereia está prontinha. Prontinha. Mesmo assim, as pedarias, antes da gente fazer toda essa decoração, ela já estava linda, né? Então, vamos olhar agora ela aqui, fazer um videozinho rápido dela na íntegra pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho